A prova da Ana Marcela, assim, não tem nem o que eu comentar, porque todo mundo que assistiu viu o domínio dela do começo ao fim da prova, né? Ela saiu já na liderança ali, ela não arriscou querer ficar ali pra trás, ela já foi pra cima ali, depois no final da prova ela até comentou, né? Ela falou que ela tinha comentado com o Pocente, né? O Fernando Pocente, o técnico dela, tinha comentado com ele que pra ganhar dela teria que nadar muito, né? Isso quer dizer, ela tava muito bem preparada fisicamente e psicologicamente. Ela tava pronta pra ganhar mesmo. E ela demonstrou isso do começo ao fim. Agora o que mais impressiona é a evolução. Impressiona não, né? Impressiona é difícil da gente falar, porque tá treinando muito isso, o Pocente estudou isso, ele trabalhou com consciência, né? Então é impressionante pra quem acompanha a carreira dela. Mas é bonito de ver a evolução técnica que ela teve, né? Se vocês pegarem ela nadando há cinco anos atrás, ela tinha um lado um pouco mais picado, levantando. Agora ela tá muito mais alinhada, né? O que mantém o corpo mais alinhado, menos arrasto. A navegação dela, que antes era um pouco mais alta, agora tá baixinha. Também é menos arrasto, né? Menos chance do quadril afundar. E a força dela, né? Ela tá mais leve, né? Ela emagreceu. Não sei dizer em número quanto de porcentagem de gordura e peso ela perdeu. Mas ela perdeu o peso, ela ficou mais leve e ela ficou mais forte. E quando a gente fala de força, a gente fala de eficiência e menos desgaste. E aí fazendo uma relação com a prova masculina agora, ficou claro que a Ana Marcela e o Floran, o alemão, eles estão fortes, eles estão leves, eles estão fortes. E eles estão dominando a força e frequência de braçada. Uma pergunta muito comum, né? Que me fazem é, ah, Samir, na maratona a gente tem que girar bastante o braço. Tá aí, né? Os dois campeões olímpicos aí, com uma frequência de braçada bem mais baixa do que os adversários que estavam pra trás. E aumentando a frequência de braçada na hora que tinha que aumentar. Então assim, maratona aquática tem que nadar com uma frequência de braçada alta? Não. Maratona aquática é natação. Tem que nadar com uma frequência baixa, tem que nadar na força. E usar a frequência de braçada como uma ferramenta. É uma ferramenta. Cansou. Não tenho mais força, vou botar giro. Tô no sprint final. Não é só força, tem que botar giro. Força e giro, né? No final ela tava botando força e giro. O Floran agora é a mesma coisa, o alemão, né? Força e giro. Então, maratona aquática não é só giro. Maratona aquática é força. E aí, outra pergunta que vem, né? Em paralelo. Devo fazer musculação? Devo fazer um trabalho de fortalecimento? Sim. Porque esse trabalho é um baita de um complemento. Pode ver, essa força não vem só de dentro da água. A força específica, ela vem dentro da água. Mas a força geral, ela acontece na preparação física, no trabalho de funcional, no trabalho de pilates, no trabalho externo que você faz. Você complementa. Ah, mas então posso fazer só musculação? Não. Uma coisa não substitui a outra, né? O treinamento, eles se complementam. Tá bom? Não tem essa, ah, puta, eu vou correr porque eu gosto de correr e aí eu me condiciono pra nadar. São modalidades distintas, né? É especificidade. Especificidade. Esse é um princípio do treinamento. É específico. Então, na hora que vai fazer o exercício da musculação, da mesma forma que a gente programa, né? Que a gente periodiza na piscina, existe a periodização também da musculação. Onde a gente vai fazer uma preparação geral no começo, trabalhar toda a musculatura, todos os grupos musculares. E depois, na fase específica, nós vamos fazer movimentos o mais similares possível, né? Utilizando o grupo muscular que a maratona aquática exige, né? Que a natação exige. E com certeza esse trabalho foi muito bem feito, né? Os dois, né? Vou falando da Ana Marcela aqui. Domínio de força, domínio de frequência de braçada, né? Ela teve dois momentos ali que eu vi ali, que eu liguei ali, que ela deu um sprintzinho pra quebrar o pelotão. Aí a frequência de braçada dela tava na casa dos 70, né? 70 braçadas por minuto. Aí ia pra 80 e pouquinho. Depois ela subiu pra 75, 80. Que é uma frequência de braçada excelente pra 10 quilômetros, né? Feminino, ainda mais feminino, né? Mulher tem um pouco menos de força do que o homem, em geral, tá? Não pode generalizar. O Florã tava nadando com uma frequência de braçada agora de 30 ciclos por minuto, né? 60 braçadas por minuto. E aí ele aumentou. Enfim. O que chama atenção, né? E o que é legal da gente colocar em pauta aqui é exatamente isso. A importância de dominar a técnica por completo. Então, o que é dominar a técnica por completo? Coordenação de nado, alinhamento de nado, domínio de pernada, 2, 4, 6 tempos, domínio de frequência de braçada, trabalhar com mais força, trabalhar com menos força, trabalhar com mais rolamento, trabalhar com menos rolamento, né? Tudo isso é fundamental. E pra quem quer ter um bom resultado, pra quem quer ter uma performance, né? Pra quem quer chegar na frente e brigar na prova. Quem quer fazer pra curtir a prova, não tem problema. Pô, não quero fazer força. Quero me sentir bem, girar mais o braço. Não quero ficar fazendo força. É uma opção, né? Mas pra quem quer competir, pra quem quer brigar numa prova, pra quem quer ter performance. E quando eu digo performance, não é chegar entre os primeiros. É evoluir, melhorar, né? Se sentir cada vez melhor nadando, cada vez mais confortável. É importante esse domínio de força e frequência de braçada. Quando eu falo frequência de braçada, é saber girar mais, saber girar menos. E saber girar mais, saber girar menos, tem a ver com o rolamento de tronco, tem a ver com o apoio de braçada, que tá ali na frente. Tem a ver com a força que tá aplicando. Isso eles demonstraram muito bem, né? E aí, outra coisa que é legal da gente fazer análise comparando as duas, é que no feminino, as meninas, elas meio que seguraram a prova ali nas duas primeiras voltas, né? Depois na terceira, a Ana Marcela já atacou um pouco mais, a americana que tava atacando um pouco mais também. Elas atacaram e aí já abriu um pouco do pelotão, mas ficou um pelotão bem denso atrás, né? Elas ficaram ali num pelotão menor e atrás tinha um pelotão denso. E a holandesa optou em ficar no meio pra trás do pelotão no começo da prova, né? Décimo quinto ali, décimo sexto. Assim como a italiana, que era uma das favoritas, também fez essa opção. Só que na hora que precisava crescer, a holandesa cresceu, conseguiu chegar no pelotão da frente e se manteve ali. E ela conseguiu acompanhar e chegou em segundo lugar. É uma baita de uma colocação, ela que foi campeã na Olimpíada passada. Já no masculino, o holandês, que seria um dos favoritos, né? Ele, na Olimpíada do Rio, ele ganhou e ele era favorito e ele usou a mesma estratégia de ficar mais pra trás. Só que o que aconteceu? O alemão, o Floran, ele atacou bem antes, né? Ele puxou o nível da prova desde o começo e escapou. Quando escapa o pelotão, aí é difícil de pegar. Então, tem que ficar muito atento num alto nível, igual esses caras, pra não deixar desgarrar desse jeito, né? Você ficar pra trás. Quanto mais pra trás você fica, pensa num telefone sem fio, né? O telefone sem fio é o seguinte, a primeira pessoa fala, quando chega na décima, normalmente a informação não chega idêntica. Porque ela demora pra chegar. Um pelotão é a mesma coisa, né? Se você tem um pelotão comprido e você fica muito atrás, quando o primeiro acelera, até a informação chegar nessa pessoa que tá atrás, o pelotão pode ter desgarrado muito. E foi o que provavelmente aconteceu. E o holandês acabou perdendo a oportunidade de ter a segunda medalha olímpica. Essa é a minha visão, obviamente. Pode ser que ele não tivesse um dia dele, sentiu um pouco mais a temperatura da água, que tava a 30 graus, que não é fácil, né? Mas é a temperatura que tinha pra todos os atletas, né? Então, não tem por que ninguém reclamar, porque a condição tava igual. Na área tona aquática é isso, pode estar 18, pode estar 30, né? Seguindo a regra, sempre seguindo a regra, abaixo de 31 é permitido, né? 30, acima de 31 não acontece a prova. Enfim, duas provas maravilhosas. A Zana Marcela tá de parabéns, mais do que merecido, né? Eu até fiz um post no meu Instagram pessoal, que o merecimento não é só a questão dela merecer, porque treinou e tudo mais. Ela tem uma constância muito grande, né? A Ana Marcela vem dando resultado há muitos anos. Ela nunca parou de nadar. Ela sempre se dedicou. Ela sempre teve o sonho de ganhar a Olimpíada. É uma pessoa que tá determinada desde muito tempo atrás. E quando você tem uma determinação que você não desvia na sua cabeça, é quase impossível de você não alcançar um objetivo, ainda mais no nível dela, né? Que é um nível de competição diferenciado, não é um nível amador. A gente pega o Bruno Fratos nos 50 livres, é a mesma coisa, né? Ele é um cara que, meu, a determinação dele é muito grande. A pessoa fala, ah, pô, o velocista tem que ser grande, tem que ser forte. Aí você pensa, pô, Dressel, que ganhou os 50 livres. Aí você vê o Fratos, o cara é metade do Dressel, né? E ele foi lá e fez o pódio dele, né? Por quê? Determinação. Ele tinha isso na cabeça dele e foi atrás da vida inteira, né? E consistência. Consistência no resultado, consistência nos treinos, consistência no objetivo, consistência em tudo que ele fazia. Isso é ser atleta. Isso é, na verdade, uma carreira de sucesso. Seja na maratona aquática, na piscina, ou seja, na sua empresa, no seu trabalho, na sua função dentro de um emprego. Eu gosto muito de linkar a maratona aquática, o esporte, a natação com a vida. Acho que essa Olimpíada mostrou a importância da determinação e do objetivo. Então, Ana Marcela está de parabéns. Foi fantástico a prova que ela fez. Fernando Possente, para quem não sabe, o Fernando Possente foi um atleta de piscina, um atleta muito bom de piscina. Ana dava provas de peito e medley. O pessoal até chamava, na época, ele de pé grande, que ele tem um pé enorme, sabe? Ele não é um cara muito alto, mas ele sempre foi um cara muito forte. E ele entende muito de natação. Prova disso são os resultados que a Ana Marcela vem tendo. E além de manjar de natação na parte teórica, ele entende muito da parte prática. Ele tem a prática. Acho que isso faz muita diferença, entender o atleta, entender a cabeça do atleta. Então, essa vitória, com certeza, é dos dois. Porque os dois vêm trabalhando junto há muito tempo. É um grande time, os dois. Então, é isso, moçada. Uma análise da prova de 10 km da Ana Marcela não tem nem muito o que a gente falar, porque ela dominou do começo ao fim. A força, a frequência de braçada, o posicionamento dela, o tempo todo bem posicionada, a navegação baixinha, a estratégia. Enfim, foi uma prova perfeita. Assim como o alemão, agora, chegou 23 segundos na frente do segundo lugar. Completamente diferente de qualquer prova que a gente assiste, de Mundial, de Olimpíada, de Copa do Mundo, onde chega um pelotão brigando. O alemão dominou, abriu a hora que ele quis e foi embora, né? E o Paul Tronieri é um cara excepcional. Primeira Olimpíada dele nadando 10 km. Ele tem 1.500 perto do recorde mundial. Ele nada para 14,31, 14,33, o recorde é 14,31. Nessa Olimpíada ele ficou em quarto lugar, porque ele teve mononucleose há um mês e meio atrás, seis semanas antes da Olimpíada. Ficou parado, recuperou, ainda fez bronze nos 800, quarto no 1.500 e agora mandou um bronze nos 10 caras. É um cara que a gente tem que tirar o chapéu também, né? Paul Tronieri, da Itália, incrível. E o húngaro que chegou em segundo lugar, também o Razovski, é um cara que era previsto mesmo ele brigar, né? Ele não é um cara que aparece toda hora, mas é um cara que tem consistência. Eu esperava que o Mark Olivier e o holandês tivessem mais próximos e o Willi Mowski, que é um americano. Mas, enfim, foi uma grande prova também do masculino, mas completamente diferente, onde os pelotões foram se quebrando, teve mais ataque, teve uma estratégia diferente. E isso é maratona aquática, né? A gente está preparado para qualquer condição. Tanto condição de frio, calor, de água quente, água fria, correnteza contra, correnteza a favor, correnteza lateral, onda, marola, bateção, contato físico, enfim. É muita coisa que a gente pensa e é isso que torna apaixonante a modalidade, né? Tem uma pergunta aqui, como trabalhar a mente em uma prova forte como essa? Ela já vinha de dois resultados ruins em Olimpíadas anteriores, nessa estava 100%. É, pô, falar que o resultado é ruim é complicado, né? Porque, assim, em Londres ela não classificou, né? Porque nessa classificação dos 10 primeiros do Mundial é o seguinte, classificou 10 no Mundial. Se tem um brasileiro que classificou entre os 10, não entra o segundo brasileiro. Se já entrou um do país, não entra outro. Então, nenhum outro pode disputar a seletiva, a repescagem. Então, o que aconteceu? Ela ficou em 11º no Mundial, né? Antes da Olimpíada de Londres. E a Poliana, se eu não me engano, ela chegou em 6º, 5º, ou fez pódio, não me lembro. Mas, enfim, a Poliana garantiu a vaga do Brasil. Então, a Ana Marcela não pôde participar da repescagem e ficou de fora. Já nessa Olimpíada, o que aconteceu? Ela se classificou entre as 10 primeiras no Mundial, 5º lugar, se eu não me engano. E a Viviane Jungblut, que é a que nadou os 1.500 lá na piscina, ela ficou em 11º. Então, classificou entre as 10. Só que a Ana Marcela garantiu a vaga, por isso que tinha só uma brasileira. No masculino, nenhum masculino entrou entre os 10. Só que, na repescagem, o Diogo Vilarinho e o Alô do Carmo, que estavam fazendo a narração, os dois disputaram, mas não conseguiram chegar entre os 10. Então, o Brasil não teve representante por isso. Tá certo? Então, assim, dois resultados ruins. Pô, Londres, ela não foi porque ela foi a 11ª do mundo e aí não abre vaga pra ela. E ela, com certeza, se tivesse uma outra prova no Mundial, ela ia classificar. E depois, no Rio, ela ficou em 6º lugar. Não é um mau resultado. Desculpa, mas eu não consigo enxergar no 6º lugar uma classificação olímpica como um mau resultado. A gente é um pouco cruel com os atletas quando a gente fala um mau resultado. Puta de um resultado. O meu sonho é assistir uma Olimpíada. Esses caras estão brigando pra uma colocação na Olimpíada. A Olimpíada, na verdade, é uma final. Isso aí o Marco Paulo Reis falou. A Olimpíada é uma final entre os melhores atletas do mundo. Então, todos ali têm chance. Todos ali têm chance. Então, enfim. Ela teve esses dois resultados. Jovem. Ela, com certeza, fez um trabalho mental. O Alô estava falando que eles têm um acompanhamento psicológico lá no time Brasil. E isso que ajudou ela. Fora a determinação dela. Fora a determinação, a coragem, o planejamento, o incentivo do possente. É um técnico muito presente. Que preza pela saúde do físico e mental do atleta. É um cara diferenciado. Então, com certeza, trabalhar a cabeça pra ela foi trabalhar em cima das experiências que ela teve. Não pode pensar que foram experiências, talvez, traumáticas ou experiências de não atingir o resultado. Que, a princípio, é frustrante. Mas que o atleta transforma isso numa experiência positiva pra poder se beneficiar numa próxima oportunidade. Eu acho que esse é o grande segredo aí pra ter o sucesso, pra obter o seu resultado esperado. Perder faz parte. E perder não é feio. Perder é porque o primeiro teve o mérito. O cara que ganhou, o atleta que ganhou, tem o mérito dela. Então, todo mundo tem o mérito. Quem ganha e quem perde tem o mérito. E aí, vai da cabeça de cada um interpretar isso e levar como um ponto positivo e não como um ponto negativo, né? Então, assim, trabalhar a cabeça pra nadar fora desse jeito, com certeza, ela pensou em todos os erros que ela cometeu. Ela pensou em todas as características das adversárias dela, que vem treinando e acompanhando e competindo junto. E colocou em prática e foi muito inteligente, muito preparada. E com certeza é isso que traz o resultado. Quais as punições bandeira amarela pra frequentes durante essas provas? Ó, a punição mais frequente é o contato físico. O contato físico proposital, né? Teve uma espanhola ali que ela tomou uma bandeira amarela porque ela deu uma abraçada ali e provavelmente deve ter caído em cima do outro atleta. Às vezes acontece do atleta estar nadando e a abraçada cai em cima do outro atleta. Quando cai, dá pra tirar o braço, né? Mas aí tem nadador que na ansiedade ali, acaba botando o braço em cima e continuando a abraçada. Aí dá aquela afundada, né? Então, afunda a perna, afunda o braço, afunda o tronco, afunda a cabeça, no contato físico ali. Alguns, pode até ser proposital, mas eu acredito, prefiro acreditar que a maioria acontece por conta da ansiedade mesmo ali. Pô, deu uma abraçada, pô, não quero perder essa abraçada, vai lá e puxa. Então, normalmente, é por isso que acontece, né? E teve momentos que o árbitro falava pra afastar. Porque quando ele caracteriza, né? Na cabeça dele, ele caracteriza que o atleta tá se beneficiando demais da esteira sozinho, ele pode pedir pra afastar. E aí, se não afasta, ela toma uma bandeira amarela. Então, teve um momento ali que a Cris Fanzeris até comentou. Falando, mas se ela tá sendo muito esperta, porque ela tava atrás, ela jogou pro lado pra descaracterizar essa esteira. e depois voltou. Super inteligente, né? Atleta de Maratona 4 também treina em altitude pra melhoria de desempenho, assim como os corredores de rua. Sim, a Ana Marcela tava nos Estados Unidos, né? Junto com o Pocente e com a Gabi Roncato e com uma outra atleta do Brasil até pouco tempo atrás. Com certeza fazem. Baiana Pitbull, é. Muito bom, pessoal. Então, é isso. 10K foi lindo, natação foi lindo, o Brasil mandou bem demais nessa Olimpíada. Eu tenho muito orgulho de poder acompanhar e poder conhecer alguns desses atletas. Tive o prazer de conhecer a Ana Marcela. Óbvio que ela não é uma pessoa próxima de mim, mas tive a oportunidade de nadar uma Capri Nápoli com ela, porque ela foi campeã. E depois da prova eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ela, mas com certeza ela nem deve lembrar quem eu sou, diante de tanta gente que tem por aí. mas tive a oportunidade de presenciar uma prova junto com ela ali. Tomei quase meia hora dela, uns 36 quilômetros de Capri Nápoli, mas foi uns 30 minutos mais lindo que eu já tomei, né? Porque tomar 30 minutos de uma campeã olímpica, pô, só de nadar junto uma prova, foi muito legal. O que você acha da frase? Os caras são fortes, mas nós é ruim. É, é uma frase forte, né? Os caras são grandes mesmo, né? A gente pega o dresser, hoje uma aluna até comentou, falou, pô, não pode, o dresser parecia que é pra lua, né? Aquele agasalho branco dos Estados Unidos, aquela máscara, parecia que é pra lua, né? Aí você vê o fraco pequenininho ali do lado, você fala, caramba, cara, como é que pode, né? E aí ele tem razão nessa frase, né? Que os caras são fortes, mas nós é ruim. O ruim que ele quis dizer é assim, pô, os caras são fortes, mas a gente vai pra cima, né? Os caras são grandes, né? Isso aí, os caras são grandes, mas vai pra cima. Então, eu acho que é uma frase que cabe muito bem pra esse momento dele. Genética não define. O que define é o objetivo ali, né? Determinação. Até o léu de Deus, a gente pega o léu de Deus do lado do húngaro, do centro de borboleta, pô, o léu de Deus é pequenininho, né? Foi pra cima ali, entrou na final, no segundo tempo, sensacional. O Sheffer, 200 livros, pô, foi incrível. Foi uma baita do mundo limpida, os brasileiros estão de parabéns. Acho que foi muito, muito válido pra gente. Espero que sirva como um incentivo, diante de uma situação tão difícil que a gente vive do Covid. E esses caras batalharam, fizeram os melhores tempos, muitos deles, né? Fizeram os melhores tempos da vida diante dessa situação. Então, é muita determinação mesmo, muita vontade de estar ali, de dar o melhor. Beleza? Pessoal, muito bom. Sábado a gente tem live de novo, às 20h30. Continuem mandando mensagem pra gente no Fábrica de Nadadores, pra gente poder sempre ter conteúdo pra eu poder estudar e compartilhar aqui com vocês. Tá legal? Valeu mesmo. A natação agora encerrou, depois os 10K Olímpico Masculino. E agora vamos torcer pras outras modalidades aí que tem chance de medalha, tem o vôlei ainda, tem futebol, tem o atletismo, tem o skate, e vamos que vamos, né? Valeu, pessoal. Um bom descanso pra todo mundo e parabéns mais uma vez pros nossos atletas, pra toda a torcida brasileira. Fui.